São Paulo do convite, é uma cidade de cultura, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Astral demais. Valeu, galera aí do fundão, galera da esquina, que tá chegando agora. A sala desse lado ali também. É nóis, valeu. Você que tá aí, ó, nesse terrino bombinho. Salve, bom dia, velho. Quem faz o nosso som é o Lítero Paranés. O som do palco é feito pela louca e a torre. Os nossos rostos hoje, que devem te ouvir os filhos cobreu, eu moro é. Produção, com mais tradições. Uma guitarra forte. Fazenda do amor. Do Lee Charles. Agora ele tá no baixo, mas ele toca essa guitarra. Tô achando que a cor do nosso color também. Eu recebi uma errada aqui do meu diretor. A cor desta guitarra é veludo cobreu. E a cor do baixo dele, traduzida no português do Brasil, é queimadinho de som. E a cor do baixo dele, traduzida no português do Brasil, é queimadinho de som. Márcio Aranjo, que trouxe os filhos pro show. Um salto pra livro dela. Um salto pra livro dela. Ele diz que a cor da bateria dele é... Eu sou uma maestra. Tocando uma bateria bem na mesa. Caralhos. Meu nome é Tulipa, mas se me chamar de Petúnia, Papola, Gadeira ou Vergonha, eu não tô muito atendendo. Essa é a nossa última música. Porque a programação é muito grande. E os shows não podem parar. Mas dá pra dançar pra caralho nessa música. E para os próximos fotos no filme. A planção é muito mais boa. Mas dá pra estar fora de crowd. Aplausos. 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 Amém. 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 Todo o meu dia Carrego na cabeça Sempre um colivre Quem gosta de já tomar Veja a flor É... Cada dia que vê Valeu, Batista! Cada uma florinha É voltada de pierre Chão de barro Apare o meu canino A ordem das margens Não morreu um passarinho Valeu, Batista! A ordem das margens Não morreu um passarinho Não tem perseguido Mano Curião Não tem perseguido 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 Toda a roupa que está Carrego em cima Sempre um japa ao bar Quem gosta de sua alegria Veja a flor Sem perca Traga a flor de pé Cada um Levantado Cheleiro de s Eu quero repito Agora as mãos amados A ordem das margens Não tá com o papalinho Amém. Pedro ÉRica, TRANÇA Carra zero Srebrenica Sous-titrage ST' 501 Não tem o passarinho Valé, galera Tenham todos um bom dia Um ótimo show, ótimo dia Viva o dia Viva o dia Brava! Brava! uh 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 sen retrieves Cari! A CIDADE NO BRASIL